E aí galera do YouTube, eu sou o Enviar, o canal EnviarTV. Então galera, hoje eu vou fazer um especial de 400 inscritos, vou falar sobre o canal do Gustavo Lemos, e esse canal é muito bom galera, vale a pena se inscrever, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, galera, porque ele já convertiu 100 inscritos também. Então galera, ajuda o canal do Gustavo Lemos, e também ajuda o meu canal, deixa o seu like, e obrigado pelos 400 inscritos galera, obrigado hein, muito obrigado mesmo. Então galera, deixa aqui na descrição aqui embaixo, pra vocês curtir o canal do Gustavo Lemos, e meu canal IgorTV, beleza? Então galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri